Música Olá gente, estou vindo aqui com mais uma receita, tá? Eu já antecipei Não sei se vocês ainda lembram desse sabão aqui, tão antigo encontrei no mercado ele vem com um óleo de coco natural, ele não é de coco ele é daquela barra tá? Então eu vou fazer uma multiplicação, vou fazer as pessoas me pediram pra poder vender, então eu digo que vou fazer a multiplicação mas na verdade eu vou fazer a vendita vou colocar também um vidro de detergente e mais um ingredientezinho e dois litros de água, então aqui eu já vou colocar lá na água, tá? Pra dissolver que já está até fervendo, vou levar vocês até lá pra ver que eu vou colocar lá na água e vou deixar lá peraí bom gente queria uma natinha aqui porque eu estava fazendo comida como vocês viram, né? aí eu apaguei o fogo pra não derramar agora nós vamos colocar três colheres de vinagre de álcool nós vamos colocar um vidrinho de detergente de coco eu estou sozinha pra gravar eu estou procurando gravar mais tarde, então eu tenho que gravar sozinha vou colocar agora cinco colheres de sopa de açúcar quatro se eu não perdi a conta é essa aqui, né? tá gente? vou mexer aqui isso que vocês estão vendo em cima é a natinha que ficou enquanto eu desliguei agora eu vou colocar duas colheres de sopa de sal ó, vê que já modifica vou apagar o fogo e vou colocar também duas colheres de sopa deveria ser estiga, né? mas eu tô meio desastrada de bicarbonato vou pegar um pouquinho mais porque a outra não ficou de bicarbonato de soja tá? então, olha eu vou continuar aqui mexendo mais um pouquinho e já levo já já pra forma tá bom? já já levo pra forma bom, gente com a grisa já conhece a minha canadinha vou colocar aqui na forma tá? eu inverti foi só a ordem que era o bicarbonato primeiro e depois o sal mas aí vocês podem estar fazendo ó como leite aqui é a espuma então a gente não põe você esteja com o seu o rifador ou você pode tirar assim ó quem não tem o rifador tá? quem não tiver o rifador ou ele não estiver perto você vai tirando daqui você vai poder fazer sabão líquido de coco pra você usar em roupas delicadas tá? eu agora vou fazer receitinhas simples bem simplesinhas mesmo nem daquelas do tempo ruim ó tô fazendo assim eu tenho o rifador que vocês sabem né? pra aquelas que não tem e fico como é que eu vou rifar? como é que eu vou tirar? ah meu sabão não vai ficar bonito como o dela vai sim vai lindo tá? agora vocês aguardem eu não sei com esse sabão o sabão da IP geralmente duas três horas ele já tá endurecendo mas esse sabão como eu disse pra vocês eu achei no mercado pra procurar o da IP não achei vamos ver como é que ele vai ficar tá? espero que vocês tenham gostado gente beijão até o resultado gente tá aqui já não posso dizer ainda o resultado né? mas a primeira parte que a gente pode dar pode estar fazendo o corte do nosso sabão de coco caseiro ó tá? então aqui nós podemos fazer o corte dele tanto assim vamos ver se eu comprei até isso aqui pra ver se minha mão não não entortava mas e só seguir assim então pra corte esse é o ponto mesmo se isso é o torto gente ó que mão ó não adianta espátula não adianta nada tem gente que gosta de cortar mais fininho ou não gente eu corto assim mais mais larguinho ai eu não vou nem cortar nada sabe deixa eu ver se desse lado assim fica melhor aqui parece tá melhor e eu pra cortar só não a pensa aí aí aqui ó pra gente virar ele vou estar virando ele aqui nós vamos deixar ele secar gente olha que coisa linda tá nós temos que deixar agora ele secar ó aqui ainda ó tem um pouquinho de aguinha mas depois ele vai ficar uma belezura ó o medo o medo de cortar que até que assim ó eu tenho medo que olha que corte torto que eu dei aqui gente isso não corte deixa eu ver se consigo tirar esse pedaço aqui pra vocês poderem estarem vendo tá a primeira etapa dele é essa aqui ó ele ficou duro não vou ficar também mas vocês podem ver ó tá que são as primeiras horas dele deixa eu ver aqui quantas horas 14 horas tá com 14 horas que eu deixei ele tá assim e aí com mais 4 dias mais ou menos você já pode tá plastificando se você quiser se você quiser vender por favor não corte igual a mim faça um corte bonitinho tá gente e o cheirinho de coco tá aqui presente então foi assim que ficou o nosso sabão de coco tá os 4 dias eu não vou esperar porque vocês já já sabem tá eu vou tirar um pedaço desse lado de cá porque eu sei que certamente vão falar que eu não André o outro lado você não tirou o lado maior então vamos vamos ao lado maior olha aqui ó tá eu falei pra vocês ó lisinho palmadinha ó aí é só você esperar secar porque aqui eu já mexi sabe que Andréia né é afobada tem que esperar seis horas quatro horas ela já tá cortando porque eu conheço eu faço pra mim então tá aqui tá o nosso sabão de coco caseiro aqui é mais uma multiplicação gente tá eu tive foi um pedido que eu tive e eu tava aguardando porque no meu mercado aqui não é não é muito legal pra gente tá comprando porque ele falta muita coisa é não mora no meio do mato né então fica meio difícil então eu comprei até um sabão e hoje que eu fui ver gente já tá até passado prazo de validade dele com óleo de coco natural foi o que eu encontrei aí eu fui procurar hoje eu falei gente sabão de 2014 já passou a validade há muito tempo vamos pra vocês verem eu fiz com um sabão que já passou prazo de validade e graças a Deus ele ficou bom aqui é só né eu poderia esperar uns quatro dias mas não tem 14 horas que eu fiz não botei na geladeira não coloco na geladeira aqui tá muito quente apesar de já estarmos no outono no Rio de Janeiro que está muito quente tá então tá aqui ó vou colocar pra vocês verem dessa forma dessa já que vocês possam estar vendo aí o sabão vou tirar uma foto dele tá sabão de coco caseiro não vou falar durão né porque não é durão tá durão ali ali ele tá de uma forma firme você esperando quatro dias ele vai ficar numa boa numa boa eu até tenho aqui mas não é um pouco não eu tenho de outro eu tenho neutro que é parecido com a minha com a minha barrinha de de base pra sabonete aqui ele fica assim ó quando você coloca ele e se você não tirar aqui o ar aí ele fica com essas bolinhas assim ó ele costuma ficar assim bem durinho esse aqui tem que esperar secar esse eu botei na forma maior por isso às vezes até melhor colocar nessa forma aqui que ela dá um formato legal pra gente esse aqui vai ficar assim se Deus quiser tá gente então tá aí o nosso sabão de coco ou a nossa multiplicação no nosso sabão de coco tá Deus abençoe vocês muito obrigada gente ó tô aqui também tô cozinhando tá só pra mostrar vocês vou mexendo aqui quando ele tiver dissolvido trago vocês aqui de novo pra ver tá bom já já tchau